Diários de leitura de julho. Eu em julho acabei por fazer só um diário de leitura e em julho vamos ver como é que vai correr. Este é o primeiro. Hoje é dia 4 e vou falar sobre o que é que eu estou a ler neste momento. Agora, estou a reler esta biografia sobre a autora Shirley Jackson, A Rather Haunted Life, da Ruth Franklin, do qual eu fiz uma leitura deste livro em 2017. Acho que sim. E pronto, estou a reler, estou-me a relembrar de várias coisas sobre a vida da autora. Ainda estou numa fase em que estou apenas a ler sobre a parte inicial da vida da autora enquanto ela ainda não tem muitas coisas publicadas. que não deixam de ser importantes para a vida dela. E é muito interessante como... Esta fase, se calhar, não tanto, mas mais para a frente depois vai-se perceber quão a vida da autora vai afetar aquilo que ela escreve. Ela não era nenhuma santa, verdade seja dita, mas as pessoas que a rodeavam também não ajudavam nada. Depois, um dos livros que eu estou a ler é o Knights of Dark Renown. Já nem sei o que é que disse. Enfim, do David Gamal. Que eu anteciente já fui perceber porque é que este livro faz parte daquela saga que eu cheguei a falar num vídeo. Este livro faz parte do mesmo mundo. Passa-se a... Como é que é? 1800 anos antes de começar Drenai Saga. Enfim, vamos dizer que sim. Engraçado que este é um livro que eu posso contar este ano para aquele projeto que eu tinha feito o ano passado de... Que eu tinha feito, não. Que eu tinha participado no ano passado, que era Livros com 29 anos. Este ano posso participar com aqueles... Livros com 30 anos. Portanto, este livro tem 30 anos. Portanto, posso continuar a ler para esse projeto. Já vi aqui alguns problemazinhos com o livro, que não me surpreendem. Não se for sendo na medida em que o livro foi escrito. Foi publicado em 89 e este tipo de ficção tinha... Tinha e mesmo assim ainda continuava bastante ficção deste género que... De fantasia. Eu já disse. Ficção e fantasia. Em que são bastante simpáticos com a mulher. Só que não. Do género. Uma das coisas que eu apanhei aqui foi... E eu só escrevi. Bitch, what? Enfim, vamos ver como é que isto corre no resto dos livros. Espero que isto seja apenas a opinião da personagem. E não algo que o autor continue recorrentemente a fazer ao longo do resto dos livros. Mas pronto. Vamos ver como é que isto corre. Já percebi porque é que... Eu começo cada vez mais a perceber porque é que há tantas mulheres que às vezes não gostam de ler livros de fantasia. Principalmente quando têm tiradas deste género. What? Enfim. Moving on. No mesmo tema. Mais coisa, menos coisa. A letra encarnada do Nathaniel Hawthorne. Do qual eu estou a gostar imenso. Vou-mei. Vou-mei. Quando o livro tem 80 páginas só de introdução. Entre a introdução a esta edição e a introdução do autor. 80 páginas. Portanto, eu estar só na 138 eu ainda não li muito do livro em si, certo? Mas pronto. Estou a gostar bastante. Estou a gostar da escrita. Estou a gostar da tradução do Fernando Pessoa. Eu estava à espera que fosse uma tradução bastante aborrecida e que... Nada disso. O livro está a revelar-se ser muito mais fácil de ler do que eu estava à espera. E estou curiosa em continuar a ler e descobrir mais coisas sobre este. Não sobre a letra encarnada, mas sobre o desenvolvimento desta personagem que tem que usar a letra encarnada. E depois o último livro que eu comecei a ler foi, assim, este fritinho. Esta coisa tão pequenina. Que é o Vanity Fair, do William Make Pistaquery. E eu não li muito. Eu estou a ouvi-lo em audiobook. O que está a ajudar. Apesar de eu não gostar muito da narradora. Ainda não percebi o que é que eu não gosto. Se é da gravação ou se é a maneira como ela está a narrar a história. É uma das coisas. Ou as duas, se calhar. Mas, de resto, estou a gostar bastante do tom da escrita. Isto é interessante. Os capítulos não são, assim, tão longos quanto isso. Aliás, este livro, na altura em que foi publicado, foi publicado, portanto, capítulo a capítulo em... O equivalente a uma revista. A uma revista. Portanto, está a ser interessante. Portanto, isto pode tornar o livro, às vezes, um bocadinho repetitivo. Tive que me conter para não ler a introdução. Porque a pessoa que fez a introdução é daquelas pessoas que têm dois dedos testa e que diz que... Se não quer saber spoilers. Então, leia a primeira obra e depois regressa à introdução. Nem todas as pessoas que escrevem introduções têm essa sensibilidade. E, portanto, vou guardar. É interessante. Isto faz aqui referência. Isto podia ser comparado ao Guerra e Paz, do Tolstói. Eu penso que a introdução terá mais coisas sobre isso. Portanto, me deixa ainda mais curiosidade para ler a introdução. Mas, ao mesmo tempo, eu quero mesmo ler o resto da coisa. Portanto, eu tenho que continuar a ouvir isto. Muito... Muito em breve. Não sei. Perdi-me naquilo que queria dizer. Dois livros que eu estou ativamente a ler. É isto. Portanto, não vamos falar sobre o nosso ferato, do Joe Hill, porque continua a meio. Não, ele não está a meio sequer, mas continua parado. Sleeping Beauties, que eu não li o mês passado. Mas, como li outro livro do Stephen King, não há problema. Eu fiz uma troca do livro do... Portanto, o outro livro ficou para o mês anterior. E o Sleeping Beauties há de ser o Stephen King do mês. Tenho o livro Raparigas como Nós também parado. Eu estou a gostar imenso do livro, mas... Eu, no mês passado, chego uma altura em que eu ou leio aquilo que já estava parado há muito tempo, ou então não leio nada. E, então, eu decidi ler aquilo que já estava parado há muito tempo. No entanto, no meio destas imensas... Estas quatro leituras que eu vos mostrei, quero regressar também a este livro. Porque... Eu sei que já ampari muitas opiniões. Tanto no Booktube como no Instagram, mas... Eu recebi o livro. Eu estou a gostar da escrita da Helena e estou a gostar do livro. Portanto, eu tenho é que o terminar de ler. Portanto... Estes são os quadros que eu vos falei agora. São aqueles que estão no meu topo de prioridades. Especialmente a Leda Encarnada. Porque faz parte dos livros do Mais Verão. E eu já tenho ali os próximos três. Mas que só posso mexer no dia 21. Mas já estão ali de parte. Assim, à minha espera. E são livros que eu também estou com bastante vontade de ler. Portanto... Mas tenho muito tempo até lá. E vocês? O que é que ando a ler? Digam-me nos comentários aí. Até ao próximo vídeo. Ora, desde o Última Plate. O que é que eu ando a ler? Basicamente, neste momento, estou a ler apenas um livro. Os outros são todos parados. Estou aqui a ler o Knights of Dark Renown, do David Gamal. Cada vez odeio mais esta capa. Porque eu acho que não tem nada. Nada. Mas mesmo nada a ver com a história. Mas pronto, eu percebo. Foi uma... Foi que eles fizeram várias capas do livro do autor. Portanto, aqui atrás dá para ver várias capas e pronto. Ficam todas muito bonitinhas juntas. Ficam. Não haja dúvida. Isto parece-me... Esta capa comunica comigo que isto é um livro histórico sobre a Idade Média. Não tem nada a ver com isto. Isto é um livro de fantasia. Um livro de fantasia... Não é assim tão bélico como... Quer dizer... É e não é. Não é só apenas lutas. Isto estou a gostar bastante. Estou a gostar imenso do livro e da história e das personagens e do sistema de magia. Só que como todos os livros de fantasia têm aquele defeito... Quer dizer... Eu não sei se é defeito, se é bom. Às vezes é defeito, outras vezes é bom. Passo a explicar. Nós entramos completamente às cegas neste livro. E somos logo apresentados com uma série de personagens em situações muito diferentes em que dentro do mesmo capítulo de repente estamos numa cena com umas personagens e depois estamos noutra e depois... Espera, mas quem é que está a falar? O que é que está a acontecer? Quem é quem? O que é esta magia? O que é que está a acontecer? Que eu não faço a mesma ideia do que é que se está a passar. Demora para aí um bocadinho... Mas eu diria que normalmente destes livros a pessoa deve ler o máximo que conseguir de seguida. Assim, à volta de umas 100 páginas. Se a pessoa conseguir. Para conseguir entrar nas personagens e mais ou menos no sistema de magia. Mas o sistema de magia é muito interessante. Eu espero... E há aqui algumas coisas que é engraçado que eu estou-me a lembrar do único livro que eu li da série, que é o Lobo Branco. E havia muitas coisas que eu lembro-me estar a ler. Eu não estou a perceber completamente isto. Porque lá está. Havia referências dos livros anteriores ou coisas que tu eras suposto saber dos livros anteriores. Mas pronto, era impossível uma pessoa saber na medida em que os livros não estavam traduzidos, não é? Infelizmente. Enfim. Portanto, está a ser interessante. Apesar de eu não estar à espera que... Quer dizer, nenhuma destas personagens vai aparecer em mais nenhum livro. Porque isto é um standalone. Como eu já tinha dito, passa-se 1800 anos antes do primeiro. Por ordem cronológica. Portanto, acho que é o Waylander. Mas está a ser interessante. Tem aqui algumas coisas. Tem um mundo paralelo. Relacionado com magia. Que é onde estão mortos. Mas que são mortos vivos. Tipo vampiros. Também não estava à espera que fosse essa a viragem da coisa. Mas está a ser interessante. E outra parte interessante. Tem a ver com... E isso tem a ver com a parte central da história. Que é... Portanto, existiam nove cavaleiros. Esses cavaleiros eram quem entregava a justiça. Mas que não estavam... Portanto, os reis não mandavam deles. Eles eram... Tinha algum... Era um órgão livre. Mas depois algo acontece. E esses cavaleiros... Os cavaleiros de Gabala ou Cabala... Acho que é Gabala. Cabala é outra coisa. Esses cavaleiros desaparecem. E isso faz com que... Pronto... O balanço das coisas muda. E ao mudar começam coisas mais a acontecer. Aquelas coisas muito... Básicas do... Uma parte das histórias de fantasia. E o que é agir no sistema mágico deste... Desse livro. Ou deste mundo. É que está relacionado com cores. Que eu acho que também já vi noutros livros. Mas não me estou a recordar de nenhum neste momento. Mas está a ser interessante. Porque... Relaciona um pouco com... Com as cores. Com os sentimentos das cores. Portanto... Vermelho está relacionado com violência. Mas por exemplo... Cavaleiros também estão relacionados com vermelho. O branco traz paz. O preto é terra. O verde é renascer. Também é a cor dos curandeiros. Assim uma série de coisas. Está a ser muito interessante. Apesar deste tipo de informação ser nos dado assim... Em pequenas colheradas e bastante espaçadas. Mas não deixa de ser interessante. Portanto, eu espero... As minhas esperanças... É que isto depois se... Pelo menos a parte da magia se transmita também para o resto dos livros. Vamos ver como é que... Como é que corre. Estou a gostar imenso. Já só falta um bocadinho. São cento e tal páginas. Portanto, nos próximos dias irei acabar. E... Eu inicialmente estava com receio de não gostar de algumas coisas. Porque quer dizer... Este livro tem... Este livro foi escrito... Não. Foi publicado há 30 anos. E... Há algumas... Algumas personagens... Que fizeram algumas afirmações... Assim um bocado... Machistas. E misóginas. Que eu não achei muito a piada. Apesar de... Às vezes na ficção e atendendo que é um livro que tem mais de 30 anos. Uma pessoa ainda pode dar alguma desculpa. Mas isso depois não continuou. Ainda temos aqui algumas personagens femininas que têm algum... Alguma... Relevância. Portanto... E que não são convencionais. Portanto... Essa parte... Foi ultrapassada. E lá está. Continuando mesmo com curiosidade para saber o que é que vai acontecer nos próximos livros. O que é ótimo. Porque... O objetivo é ler um por mês. Se corresse bem eu até podia ler mais de um que um por mês. Mas... Eu também quero comprar a minha TBR. Portanto... É melhor não me terem a vendas. Bem... Por agora é tudo. E até um próximo update. Eu normalmente com os diários de leitura vou gravando vários clipes ao longo do mês. Em junho não fiz nenhum os diários de leituras. Em julho sei que já gravei dois clipes. Um deles maior que o outro. E... Neste que estou de gravar estamos praticamente no final do mês. Apesar de ainda faltarem uns dias para o mês acabar. O que é que eu tenho estado a ler? Este é o mês que eu li bastante. E... Deixa que eu ver. A ver... Obviamente que eu vou falar melhor dos livros depois no... No wrap-up. Do mês ou no... Como é que eu lhe chamo? Resumo de leituras? Não. Tomara assim que eu lhe chamo. Leituras de julho. É isso que eu lhe chamo. Um livro que não estava programado eu ler. Mas eu apeteci-lhe ler. Foi o Sheltering Place de Nora Robert. E... De uma maneira muito rápida. Foi um dos livros que eu mais gostei de ler da autora. Desde sempre. E tem um início... E uma grande parte do livro é... Uma pessoa até se esquece que está a ler um romance. Porque tem vibes de thriller. Completamente vibes de thriller. Isto passa-se numa... Relativamente pequena cidade. E existe um ataque de... Num centro comercial. E nós vamos conhecer várias pessoas que... São sobreviventes desse... Desse ataque. E a maneira como elas vão lidar ao longo dos anos com aquilo que aconteceu. No... Portanto... Nesse dia. É muito... Está muito bem escrito. É bom. Mas tem aqui algumas coisas difíceis de ler. E era algo que não... Quer dizer, eu já sabia que o romance ia ser interessante. E eu acho que a Nora Roberts cada vez está melhor a escrever este tipo de... De livros que mistura um pouco de thriller e coisas assim um bocadinho mais pesadas com romance. E este está na dose certa. Mas tem aqui cenas mesmo difíceis de ler. Fez-me lembrar um bocadinho... Principalmente o... O... Como é que eu ia dizer? O vilão da história. Fez-me lembrar um bocadinho o Mr. Mercedes. Talvez também porque este livro diz isto. Supostamente pelo Stephen King. Uma pessoa fica... Stephen King, Nora Roberts. Não. Ok. Foi um dos livros que eu li. Fiz a minha releitura do Shirley Jackson A Rather Haunted Life da Rich Franklin. Que é uma biografia sobre a autora Shirley Jackson. Eu adoro este livro. Shirley Jackson... Teve uma vida... De veras interessante. Eu só digo que é muito mais fácil compreender a obra da autora depois de ler a biografia dela. Porque pelo menos com esta biografia nós conseguimos ter acesso ao estado mental e à vida da autora quando ela escreveu certos livros. E isso está muito ligado com as histórias dela. Eu gosto bastante. Já o tinha dito. Eu fiz uma opinião dele quando li pela primeira vez em 2017. A ver se não me esqueço de deixar o link para isso. E é daqueles livros que eu recomendo imenso. Infelizmente não creio que vá ser um livro que alguma vez vá ser traduzido para português. Também de uma forma muito rápida. Do Giant O'Brien da Hilary Mantel. Foi a primeira vez que eu li um livro da Hilary Mantel. Gostei imenso da escrita da autora. Apesar de não ser nada fácil. Eu quando for ler o próximo que tenho dela que é o Wolf Hall. Acho que me vou ver grega. Este. Como eu já tinha dito várias vezes. É sobre um gigante irlandês que tenta ir para... Tenta ir? Não. Ele vai mesmo para Londres ganhar a sua fortuna. O problema é que as duas companhias não são as melhores. E além das companhias existe um escocês. Que eu ao início não sabia que era escocês. Mas também não é que seja completamente... Quer dizer, é relevante e não é relevante. Porque eles ambos são estranhos em terra de ingleses. Que é... Suriogião. E ele gosta de, portanto, descobrir coisas estranhas. Seja de animais, seja de pessoas. Portanto, como é que ele faz isso? Com autópsias. E na altura, a maneira como se... Portanto, na altura, isto em 1800 e troca o passo. Só se conseguia... Estudar os corpos quando... Depois das pessoas estarem mortas. E muitas vezes a obtenção dos corpos era feita de maneira ilegal. Ou por portas e... Como é que é? Portas e travessas? Qual é que acontece no género? Gostei do livro. Não é fácil de ler também pela maneira como ele está contado. Porque nós... No mesmo capítulo, tanto estamos com uma personagem como de repente mudamos para a outra. E essas mudanças... Não estão completamente assinaladas. A pessoa tem que estar com alguma atenção a ler os livros. Mas eu gostei bastante e vou ler mais coisas da altura. Ainda das biografias. Eu li mais uma biografia. Os meus primeiros passos como escritora da... Eudora Welty. Foi interessante conhecer um bocadinho da vida da autora. Não acho que tenha muito a ver necessariamente com escrita. Mas sim com uma biografia da autora. E nós vamos ver... Principalmente quando ela era pequena e... A sua relação com os pais, com os irmãos e com... Como é que ela aprendeu. Não deixa de ser interessante. Não acho que seja um livro completamente essencial. Mas foi interessante descobrir mais algumas coisas sobre esta autora. E por último. Como estava a ler três livros que não eram propriamente fáceis de ler. E eu estava a precisar de uma coisa que fosse rápida de ler. E que não fosse complicada. Porque eu estou a ler o To the Lighthouse da Virginia Woolf. Que estou a gostar. Mas... Quer dizer... Fluxo de consciência nem sempre é coisa mais fácil de ler. Principalmente se estamos cansados. Estou a ler o Vanity Fair do Takri. Que é fácil de ler. Mas é extremamente extenso. E depois obviamente é aquela linguagem toda da época em que ele foi escrito. É a época vitoriana. Portanto não é propriamente... Não é difícil. Mas... Quando estamos cansados. Tudo é difícil. E depois... A letra encarnada do Nathaniel Hawthorne. Do qual também estou a gostar. Mas que está a ser uma leitura bastante lenta. Porque eu irrito-me muito com as personagens. Coisa que eu já estava à espera. Portanto, eu decidi ler uma trilogia da Nora Roberts. Ou melhor, foi-se uma releitura. Uma releitura porque eu já tinha lido estes livros em inglês há uns anos. Que é... A trilogia do Hotel das Recordações. E do qual eu gostei bastante. E que li os três livros em 24 horas. Não recomendo. Mas... Mas pronto. Mas li os livros. Enfim. Whatever. O primeiro é o Hotel das Recordações. O segundo... O Último Amor. E o terceiro... Uma Nova Promessa. E pronto. Obviamente que estes... Estes três livros são dos mais românticos da autora. Portanto, aqui o... A base... Quer dizer... Existem duas linhas da história. Existe um fantasma relacionado com o hotel que está a ser recuperado por uma família. Os... Montgomery. Eles são especialistas em construir coisas. São três irmãos. A mãe deles. Também. E... E depois todas as pessoas que vão estar ali ligadas à pequena cidade onde eles vivem. E... E uma série de outras coisas... Outras concentrações. E depois existe um fantasma relacionado com o hotel. E também com... Parece que é guerra civil. Qualquer coisa assim. Enfim. Sinceramente a parte do fantasma é que menos me interessa. Para mim estes são livros... Bons para quando a pessoa não quer pensar. E quer apenas relaxar e ler qualquer coisa diferente. E são... Também não são sim dos maiores da autora. Diz ela quando vê que os livros... Qual... Cada um deles tem 300 páginas. Whatever. Enfim. O que é que eu estou a ler neste momento? To the Lighthouse, de Virginia Woolf. Vanity Fair, de Zachary. E a letra encarnada. Aquilo que eu continuo a ler são estes três livros. E que não sei se vou terminar até ao final do mês. Mas vocês irão saber isso tudo depois, quando eu fizer o meu wrap-up do mês. Portanto... Digam-me o que é que andam a ler. E até a um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.